Estou aqui hoje, queria agradecer pelas conquistas, que hoje virou moda, né? Todo mundo que consegue alguma coisa, alguma conquista, eles põem no YouTube, no Facebook. Eu queria pôr a minha conquista, que eu consegui, com muito suor. Eu vim aqui só para agradecer a minha família, a minha esposa, principalmente, coitado, deixou de ir em festa, deixou de ir no rodeio, deixou de ir em pizzaria, para a gente conseguir esse bem. Então agora eu vou dar uma volta nela, vou dar uma volta, vou mostrar a chave para vocês, vou dar uma volta para mostrar para vocês que é real a coisa. Com licença, só um minuto. Vai! Empurra aí! Obrigado! Empurra aí, Luiz! Obrigado! Obrigado!